O que você atira, eu já não sou a mira Eu sou a sua sombra, eu sou a sua sombra Já vai partir o trem, nossa festa de arromba Você vende a R9, de G3 a gente somba Fica do Edu, fica do Edu Fica do Edu Eu vou me dar, dois de colete Eu vou pegar e eu vou matar o Carruete Eu vou me dar, dois de colete Eu vou pegar e eu vou matar o Carruete Eu vou ficar do Edu